E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais do vídeo, guys. Estou hoje mais um dia do CSGON.net. Estou hoje com 10.72 dólares e hoje meu objetivo aqui é tentar aprofitar, transformar esses 10 no máximo possível sem ripar, cara. Manos, eu vou tentar algumas táticas bem diferenciadas hoje aqui, cara. Então não faça o que eu vou fazer, porque é loucura, bora lá, posso ser que me deu mal. Mas eu já vou começar a abrir 4, vou abrir 3 ao win, um 10 do olhinho já. Eu vou jogar esses 10 do olhinho como se eu não tivesse com medo de perder, porque assim eu posso profitar bastante. Ou eu posso me ferrar e perder igual aconteceu agora. Beleza? Perdi a primeira e já vou já para a segunda jogada que se der ruim. O vídeo acaba por aqui. Tomara que dê bom. Deu bom, deu bom, deu ótimo. Pegamos uma 5.7 de 20 dólares, cara. Ó, essa é a hora. Depostei 10 dólares, joguei super arriscado. Essa é a hora de eu pegar, tirar essa 5.7 e já sair no profit. Beleza? Mas essa é a hora que normalmente o pessoal pega, aposta, ripa e fala Ah, o site é um lixo. Não, o site não é um lixo. Você que é ganancioso. Escapa. Guys, um do olhinho. Vamos abrir aqui 3 no spec. Dá 2, vai. E vamos tentar aqui transformar esse um do olhinho aqui. Uns 10 pelo menos. A gente sai com 30 dólares, será? Vou tentar não arriscar aquela 5.7. Vai depender da nossa sorte. Que ainda não está boa que a gente deu com um ventilador. Ou tá. Não, é. Praticamente. Vamos ver aqui. Mano, uma nuclear garden. É caro essa daqui. É caro essa daqui. Que isso, brother. Temos... Já temos 25 dólares, 24 dólares no inventário. E 26 centavos aqui, um sonho. Vamos abrir uma dessa daqui. O que a gente pega, será, velho? Será que a gente pega uma M4? Já pensou? Hum, deu ruim, mano. Uma Predator. 2 centavos, acho. 29 centavos. Que isso, cara. Não esperava. Essa daí eu não esperava. Serião. Queria uma M4, será que, mano? Uma 5.7. Outra 5.7 também, será? Uma Alp. Ah, agora veio 2 centavos. Certeza. Não, veio 1. Carai, acabou comigo. Vamos abrir uma Raid 10. Mano, veio pra gente fumar Wing Shot. A Pit. Eita, chamei, ela veio. Chamei, ela veio. Não veio. 1 centavo. Ai, deu ruim. 9 centavos, mano. 9 centavos. Vou por 9 centavos tentar transformar em... 50 centavos. Era 1 dólar, velho. 1 dólar. 1 para 2. Aí. 9 centavos, 8%. Deu ruim, guys. E eu vou tentar transformar esses 3 dólar em... Nessa MP7 linda aqui. É arriscado? É arriscado. Eu devia só tirar o Profit. Deveria estar arriscando aqui, não. Se der ruim... É, deu ruim. Mano, eu já estou no dobro do Profit. Com 10 dólar, eu tinha feito 25, arrisquei e perdi um pouquinho de 3 ali, né? Mas eu vou arriscar. Não façam isso. Não vendo Profit. Se eu ripar, a culpa é totalmente minha porque eu estou arriscando Profit. Espero aprofitar mais ainda. Aí, bora lá. Isso que todo mundo quer. Mas nunca é bom fazer isso, arriscar o Profit. Eu já estava com uns 200% de Profit, cara. Tá. Ó, pode ver. Mano, 1 venda, 1 clique e eu perdi 10 dólar. Ou não. É, perdi 4 dólar em 1 clique. Então foi legal também. Mano, 8,35? Eu vou tentar ir nessa caixinha da Liker aqui. Eu estava com uma skin top, uma skin de 20 dólar, que vem bem mais cara sempre. E eu quis arriscar e vou acabar pegando 20 dólar ou menos em skins baratinhas que não compensam. Esse é o problema de vender o Profit. Muitas vezes você pode acabar pegando skins ruins. Se você tiver com uma skin cara, beleza. Se você tiver com uma skin baratinha, aí tá, vende. Mas é aquilo por conta e risco, né, cara? Ó lá, perdi bastante, cara. Perdi bastante aqui por ganância. Eu vou tentar dropar de novo aqui uma dessa daqui, porque eu estou sentindo que vai vir um M4, hein, velho? Ou mal, porque eu estou sentindo que vai vir uma coisa nessa caixa aqui, velho. Fui ruim, vendi. Mais duas. Não tá vindo, não tá vindo. Mano, contratinho, velho. Na moral, quantos que eu tenho? 13 dólar. Guys, eu vou arriscar muito agora. Pode vir 3 dólar. Eu fali, pode vir 54, eu ficar rico. 13 dólar. E veio pra gente 20 dólar. Ó, recuperamos. Ainda recuperamos com uma skin bem legal. Essa eu não vou arriscar, não sou tão muito assim. De 10 fomos pra 20. Quase ripamos. Então já... E recuperamos. Então já tá na hora de parar aí. Já risquei demais. Rissei demais. Tem que ser menor de parar. E aquilo, saí com o Profit. Opa, olha lá. Ainda ganhamos uma P250 em guixote na caixa de 10 centavos, 2 dólar. Eu devia sair com ela também, porque é um Profit de 25 vezes. Só que, mano, eu vou vender porque eu sou retardado. E vou abrir uma Fener, porque vai que a gente pega uma Kassimov. Uma Phase 7, 7, 15. Harned aí, é a única coisa do tipo. Nem ferrando que a gente pegou uma Cyrix, velho. Quantos que é essa Cyrix, velho? Quantos? Ih, manos. 8,69. 12 centavos, velho. 12 centavos, na moral. 12 centavos. Vamos abrir aqui uma... Uma... Uma safe house, velho. A gente pegou uma M4, é God, hein? Uma Famas. Não sei. Nossa, deve valer um centavo esse troço aí. Nem cor. Nove centavos? Dez. Um centavo. Beleza, guys. Estamos saindo então aqui do site com 29, 30 dólares de 10,30. Lembrando, você depositar aí 7 dólares, mais ou menos aí, com 6 dólares um pouquinho, com 35% de bônus do amigo, mais 15% de bônus do Nick, você já ganha aí 10 dólares, já teria o que eu teria. Então, eu comecei, então já sairia em Profit de 50%, mais o desconto de 35% das caixas. E ainda, você ganha as 15 de brinde, bem top aí. Quanto mais você depositar, mais você ganha o brinde, né? Você escolhe no formulário a coisa que você quer. É isso, então. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui! Tamo junto. Um abraço a todos. E aí E aí